15 horas. Ponto mais. Vamos lá, então. Bem-vindas. Bem-vindas todas que estão aqui, tá? As pessoas chegaram depois, estão vendo que chegou a residente do CAB, chegou a Solange, que é também do programa de residência do HGV, né? Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre dicas para fazer podcast como ferramenta de educação em saúde. Eu vou participar de uma forma muito simples, tá? Mas o nosso... A gente está tendo a honra de receber o Adson aqui nesse ambiente. O Adson é mestre em educação tecnológica, tem uma experiência bem interessante na área de rádio, TV, que ele pode falar melhor posteriormente, mas eu vou só trazer um pouquinho do contexto do nosso propósito. O que a gente espera na produção posterior do podcast, de enxergar o podcast como uma ferramenta de educação em saúde? Então, como vocês são profissionais de saúde, que estão aqui, ou são estudantes, residentes, vocês sabem muito bem que a gente valoriza o conceito ampliado de saúde, né? E que ele é muito diferente de um conceito tradicional. E esse conceito ampliado, quando a gente fala de um dos eixos do conceito ampliado de saúde, está a promoção da saúde. E quando a gente fala de promoção da saúde, ela é muito ampla, é complexa, né? Então, a BRANGE, ela tem uma capilaridade, tanto nos modos de viver, quando a gente se propõe a ser um profissional de saúde, a gente não está para olhar doença, ou para simplesmente prevenir doença, né? Mas, numa forma ampliada, a saúde, ela é muito mais do que apenas enxergar uma doença, ou enxergar uma pessoa por conta de uma doença. Então, a saúde está muito interligada aos modos de viver, como essas pessoas, a situação econômica dessas pessoas, os territórios onde elas se organizam, como elas se organizam, os riscos de adoecer, né? E também, a promoção da saúde influencia diretamente na saúde física e mental, e aí, quando a gente fala, realmente, nesse conceito de ausência de doença, que eu estou falando rapidamente, mas se a gente tivesse, teria outros momentos para aprofundar, né? A saúde ambiental também, que é fundamental, e até a consciência de que, quando a gente cuida da gente, cuida do nosso ambiente, a gente também cuida do coletivo. Uma das coisas que a gente está vivenciando na pandemia, por exemplo, quando a gente fala para a pessoa que tem a oportunidade de ficar em casa, ela também desenvolve essa consciência de que ela está cuidando da coletividade, ela está cuidando do outro, que pode ter um risco maior de desenvolver a COVID-19 ou não. Além das questões pessoais, né? Então, a promoção da saúde também está diretamente relacionada à autorrealização. Então, isso também é saúde, e se a gente fosse que conversar sobre esse conceito demoraria bastante, mas a gente quer só dizer assim, por que o podcast nesse conceito de educação em saúde? Porque a gente vem com essa proposta da reorientação de serviço de saúde muito além de um modelo biomédico, do modelo curativo, mas com propostas pedagógicas libertadoras que reconheçam reconheçam as diferentes formas de viver e de aprender na sociedade. E isso tudo vai interferir na melhoria da qualidade de vida. Eu coloquei alguns trechos aqui que depois eu vou deixar essa apresentação disponível, tá? Mas eu não vou ler todos esses parágrafos, mas só para a gente poder fazer uma rápida revisão do conceito de educação em saúde e como isso foi sendo se tornando mais complexo a partir do momento que a gente vai estudando, se aprofundando, vendo evidências científicas do quanto a educação em saúde ela é potente para promover a saúde da população. E aí a gente tem aqui uma citação do Joaquim de 1987 que é uma referência que foi uma referência na fundação da escola Politécnica Joaquim Venance que é uma referência nossa na saúde pública e quando ele já dizia que é preciso recuperar a dimensão da educação e da saúde e doença e estabelecer a articulação entre os dois campos. Então, já existia aqui em 1987 pode ser que boa parte de vocês aqui nem eram nascidos ainda mas já tinha essa concepção de que a gente precisa caminhar precisa enxergar a educação e a saúde de forma indentados. A gente tem aqui abaixo uma citação do Ministério da Saúde de 2006 mostrando que o processo educativo de construção do conhecimento em saúde ele visa a apropriação da temática pela população. E aqui assim essa forma de dizer que fazer educação em saúde que antes a gente chamava muito de palestra daquele modelo do profissional de saúde estar ali na frente como dono de saber com jaleco às vezes e falando assim não bote sal não coma isso não coma aquilo mas é muito diferente é muito diferente quando a gente se aproxima da população e começa a dialogar e saber assim o que ela tenda comer como é que eu posso falar de educação fazer educação em saúde sem conhecer a realidade das pessoas né e aqui eu trouxe também a citação do Pai que é outra referência nossa na saúde pública que a educação em saúde é uma prática privilegiada no campo das ciências da saúde em diferentes organizações e instituições por diversos agentes dentro e fora do espaço que a gente chama só de espaço de saúde por exemplo a gente não faz só educação em saúde dentro do hospital dentro da unidade de saúde a gente pode e deve fazer educação em saúde na rádio comunitária por meio dos podcasts no Instagram no Facebook a gente pode fazer educação em saúde nas associações de bairro a gente pode fazer educação em saúde na escola então são muitos ambientes que é necessário a inserção do profissional de saúde para que a gente busque essa transformação essa transformação no sentido assim de promover qualidade de vida mas a gente precisa também conhecer as realidades né conhecer como as pessoas vivem e aí eu trago o Merri que eu sou fã do professor Emerson Merri é um médico sanitarista que ele vem muito com o conceito de tecnologias como ferramentas de fazer produção de cuidado de fazer educação em saúde e ele cita em um artigo esse artigo de 2011 que os movimentos sociais eles influenciaram influenciaram bastante a educação em saúde e que posteriormente o movimento de educação popular em saúde inspirado no educador Paulo Freire influenciou o campo de práticas da educação em saúde incorporando os saberes populares então reconhecendo que esse é um espaço democrático e a produção de conhecimento que a gente precisa conhecer o contexto para fazer educação em saúde a gente precisa como profissional de saúde conhecer a realidade para a gente não estar jogando conversa fora de repente a gente está falando uma coisa que é totalmente diferente da realidade de onde as pessoas vivem então é isso a gente traz o conceito de educação em saúde como a necessidade de conhecer o contexto com o objetivo de proporcionar mudança gerar autonomia então a gente quer muito que o usuário do SUS ele tenha autonomia no seu cuidado ele possa se cuidar no seu ambiente e que ele não seja dependente de um serviço de saúde para se cuidar isso em relação ao dia a dia claro que tem várias situações agravos que a gente precisa de fato ir ao serviço de saúde a gente precisa de atenção mais específica mas assim a educação em saúde ela tem muito esse objetivo de promover a autonomia o autocuidado e despertar essa coletividade esse entendimento coletivo então trazendo um pouquinho ainda do Marie ele diz que tecnologias no trabalho em saúde é tudo aquilo que é utilizado para produzir cuidado e na produção de cuidado aí eu vou dizer que a professora Mariana fala sobre isso muito bem num curso que está no nosso Moodle do Núcleo de Telesaúde ela fala sobre as tecnologias de cuidado que Merlin conceitua como tecnologias leves leves duras e duras e nas tecnologias leves se destaca o acolhimento o diálogo com o usuário esse momento que a gente usa para conversar e se aproximar da realidade do usuário e dizer como ele pode se cuidar e as leves duras eu coloquei aqui a logomarca do AvaSUS como um exemplo o AvaSUS é um ambiente virtual que tem vários cursos auto-instrucionais ele é hospedado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma plataforma do Ministério da Saúde quem ainda não conhece fica ajudado para conhecer e tem muitos cursos interessantes mas aqui eu estou representando ele como leve duras porque é o conhecimento quando é é lá ah quando o Merlin fala de tecnologias leves duras ele está se referindo ao conhecimento e aí a gente pode dizer eu acho depois aqui na discussão a gente pode formar outros conceitos mas eu acredito que o podcast é um caso desse modelo da tecnologia leve dura e as tecnologias duras aquelas que estão lá no hospital aqueles equipamentos complexos enfim mas nem vou falar que o hospital é complexo porque senão a professora Mariana daqui a pouco vai me tomar atenção e vai dizer olha a atenção básica é muito mais complexa então gente aí qual é o nosso propósito com essa web é trazer esse diálogo sobre o podcast que no contexto do núcleo de telesaúde do programa nacional de telesaúde é possível a gente utilizar diversas ferramentas de tecnologias da informação e comunicação para fazer educação em saúde não apenas o podcast certo? a gente trouxe aqui como uma das ferramentas e que é fundamental e que é possível a gente reproduzir no território os residentes de Vitória já fazem isso depois eles podem trazer um pouco dessa experiência e os residentes de Jaboatão que vão produzir esse tipo de ferramenta com a gente e aqui eu estou representando a página inicial do nosso portal que atualmente está o coronavírus depois eu coloco aqui os links para vocês conhecerem o portal do Núcleo Telesaúde e atualmente a gente está com essas três comunidades de práticas a primeira que é a comunidade de prática da UFPE do CAVE do Programa de Saúde da Família a segunda é a de Jaboatão já estou vendo que Wagner está por aqui né Wagner Wagner é enfermeiro da residência de Jaboatão e a de neonatologia são três comunidades de práticas que a gente diz que são ambientes colaborativos né a adição que a gente aprende muito lá no Edumatec é a aprendizagem colaborativa por meio desses espaços de discussão e a gente espera por meio dessa programação com as residências a gente está com a agenda bem interessante dos programas de residência poder se fortalecer e fortalecer a aproximação do núcleo de telesaúde com os programas de residência do nosso estado eu botei um rádio aqui não sei se está muito bonito mas depois assim olha que a nossa não vejo porque não deu tempo dela ajudar e aqui é um programa que a gente está desenvolvendo junto ao hospital sírio-libanês o GPRS que é um curso na verdade é só um programa de residência de saúde que tem simulado que tem simulado a gente a se aproximar do programa de residência de forma inovadora estou passando rápido porque eu quero que a gente comece com o ato pronto gente aqui são alguns eventos que a gente tem no núcleo nosso canal no youtube que depois vocês podem consultar e eu passo para a Adson nosso palestrante aqui hoje agradecer imensamente sua disponibilidade Adson eu vou desligar minha câmera porque eu quero aprender muito com você fique à vontade viu certo primeiramente boa tarde agradecer muito a Thalita que fez o convite através do meu parceiro Gabriel também que está por aí assistindo e quando a Thalita me convidou e me explicou melhor a situação eu tentei fazer uma apresentação bem sucinta e para a gente focar na prática que eu acho que é o mais importante pela situação toda que a gente está vivendo então eu acho que o quanto mais prático for mais fácil vai ser para todo mundo entender o contexto e antes como a Thalita estava falando eu vou me apresentar eu sou Adson Alves que está aí na apresentação eu faço parte de uma produtora chamada Majestu produtora que a gente trabalha com comunicação visual num circuito mais comercial digamos assim que a gente trabalha com filmagem com designer gráfico e fotografia mas também eu tenho o lado da educação que é muito um lado que eu oferei dentro da minha casa porque eu tive pais que sempre incentivaram muito a gente a estudar mas de um tipo de educação não voltada só para passar a investigar ou visionar dinheiro muito mais uma educação para você se entender no mundo você ampliar o seu olhar sobre o mundo mesmo e por que a gente está aqui e sendo assim eu entrei eu sou formado em rádio e tv e internet e também tenho mestrado em educação tecnológica ambos os cursos eu fiz na UFPE e também os dois cursos eu tive a oportunidade de fazer trabalhar com a ferramenta podcast na graduação eu trabalhei o podcast visando a inclusão digital de jovens e crianças de periferia isso porque eu tive a oportunidade de participar de um programa de extensão que ainda existe chamado ProE Digital que trabalha com inclusão digital de jovens de periferia e hoje em dia ele também tem uma pegada de cultura maker e eu consegui no programa ter essa expansão mesmo do pensamento de trabalhar com educação e comunicação ramificando mais para a educação e no mestrado eu mudei um pouco a linha de ideia mas eu continuei trabalhando com podcast agora numa perspectiva diferente que era trabalhar o podcast para sensibilizar jovens sobre questões étnico e raciais e aí eu sempre estou nessa mescla de trabalhar com audiovisual e num circuito mais comercial mas também audiovisual nesse lado da educação e aí vou aqui seguir uma apresentação para vocês entenderem rapidinho aqui aqui peraí Adson deixa eu ver se posso te ajudar só um instantinho tranquilo 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 estava tentando passar aqui mas não foi esse está aparecendo pronto agora foi pronto aí como eu estava falando eu tentei fazer uma apresentação bastante sucinta justamente para a gente tentar focar muito na prática e aí para a gente trabalhar aqui eu tentei buscar uma definição bastante simples do que é o podcast porque enfim existem vários entendimentos e usabilidades mas para aqui eu tentei deixar claro que é uma ferramenta de áudio que pode ter diversos fins e formatos e a gente pode gravar ele por aparelhos celulares ou gravadores com microfones ou não e sendo auxiliado por mesas de som aquelas mesas de captação analógicas ou digitais e para gravar em mesa eu tenho que ter o auxílio de microfones certo olha eu vou falando aqui eu gosto de falar mas eu também gosto de ouvir muito qualquer coisa eu estou ligado aqui no bate papo podem falar perguntar eu vou conversando aqui mas enfim quero que vocês falem também eu sei que a gente vai ter um momento para o debate mas se quiserem perguntar antes então pronto vamos lá onde é exibido o podcast ele surgiu na internet assim no seu início digamos foi basicamente na internet e a rede mundial de computadores ainda é um importante meio para a disseminação porque a gente consegue também a partir da internet fazer da old para a produção em si que a gente está fazendo e aí a gente pode também usar ele hospedar em sites de reprodução reproduzir em aplicativos de reprodução de música como é o caso do Spotify ou Deezer por exemplo como eu botei aí no texto para vocês e com outras usabilidades de aplicativos por exemplo tem produtores de podcast que estão usando o YouTube e o Instagram eu vou explicar mais para frente como é que funciona mas assim tem produtores que usam o YouTube e o Instagram para também ser um canal de veiculação da sua produção de podcast e aí como avançar também da tecnologia e principalmente das possibilidades o podcast eu quis dar ênfase nesse segundo parágrafo porque a Thalita me explicou que provavelmente esses programas que o pessoal vai produzir vão ser para rádios comunitárias vai ser para rádio foi caneca então assim eu quis mostrar que esse processo também do podcast ele começou na internet mas por ele se assimilar bastante com programas de rádio ele também pode fazer esse caminho de começar na internet e ir para o rádio ou começar no rádio e ir para a internet acho que todo mundo aqui já está habituado ou já ouviu falar alguma vez por exemplo a Globo quando ela fala que está produzindo podcast soltando lá no portal deles então assim esse caminho da rádio e como podcast também está sendo bastante usado eu acho que pela facilidade que se tem em produzir podcast pela questão como eu falei antes de download enfim deixa eu passar aqui e aí eu quero partir logo para a prática para a gente entender como é que a gente pode fazer de uma maneira bem simples e separando em três etapas que é roteiro gravação e edição eu costumo dizer que o roteiro ele pode ter variados formatos para a gente cada hora da comunicação do audiovisual acontece que existem vários tipos de formatos de roteiro que são roteiros que eles sempre tem o intuito de deixar mais claro a produção para quem vai gravar e para quem vai também ouvir então assim mas para essa situação aqui em específico um roteiro que fique claro já vai ser muito importante e suficiente então assim eu não preciso fazer um roteiro rebuscado mas eu preciso que ele fique claro principalmente para quem eu quero que me ouva que me escute me ouva e aí a segunda etapa é a gravação nesse caso aqui eu quis enfatizar o uso do celular porque eu acho que pela praticidade a professora Mariana estava até falando que ela faz um trabalho já no CAVE com o uso do celular e eu acho super bacana a gente usar o celular justamente por ser uma ferramenta que está todo mundo tendo acesso tanto ao celular e até mesmo à internet claro que a gente tem toda a problemática ainda de nem todo mundo ter condições de ter um smartphone ou ter internet mas você tem um aparelho simples de celular você pode ter um gravador no celular ou conseguir baixar como eu falo aqui por aplicativos de sistemas operacionais de celulares de celulares algum aplicativo de gravação e a edição a edição eu acho assim eu vou explicar também mais pra frente do programa de edição que eu uso e a edição eu penso assim que pra essa situação o que a gente pode fazer é pensar numa edição bastante simples que é simplesmente cortar e adicionar a música que é a música que fica de fundo do podcast e vinheta de abertura e encerramento eu tô vendo aqui a Thalita falando que tá trabalhando no roteiro massa então eu vou quando eu recebi o convite a Thalita ela me explicou toda essa relação do que vocês querem fazer pra produzir conteúdos pra alertar e avisar sobre o covid o corona que é super essencial pra população que acaba ficando mais à margem mesmo da informação porque nem todo mundo tem internet nem todo mundo tem acesso a essa facilidade que a gente tem aqui que todo mundo aqui tá tendo de estar no computador ainda é um privilégio não é todo mundo que tem essa condição então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês que eu já deixei dois sites aqui separados pensando em exemplos principalmente pra área de saúde deixa eu aqui compartilhar rapidinho o primeiro exemplo que é um portal mesmo de podcast chamado RWCast deixa eu compartilhar aqui se eu consigo direitinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tá, Lita, Vitória, depois se você quiser falar um pouquinho aqui da sua experiência, que você falou que está fazendo... Deixa eu tentar aqui o compartilhamento. Não está indo aqui o compartilhamento, mas deixa eu ver aqui como é que eu faço. Não está indo, Lá, deixa eu ver como eu posso te ajudar. Tá, Renata está nos ouvindo. Gente, Renata é da equipe... Ah, agora vai, agora vai. Pronto. Espera aí, só um momento, vou abrir aqui já para vocês, se vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo aí direitinho? Todo mundo está vendo, né? Sim, 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 Adson, sim. Pronto, vamos lá. Esse aqui é um portal de podcast, eu já deixei aberto na aba de saúde, justamente porque é o que a gente está enfatizando, né, nesse encontro aqui. E aí, é bem simples, assim, a proposta deles, eles são um portal de notícia, como vocês podem ver aqui, eu estou mostrando, eles, como um jornal, como um portal de notícia, eles têm em suas abas vários tipos de informação, né, tanto da política, dinheiro, mundo, e eu abri aqui na saúde. Aí, deixa eu mostrar um aqui para vocês. Eu estou mostrando exemplo porque eu acho que é bem importante, né, até para a gente, vocês que estão querendo produzir podcast, aí eu vou abrir um aqui. Pronto, o novo coronavírus é capaz de infectar neurônios humanos. Eu vou tentar aqui reproduzir para vocês também. Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, confirmaram que o novo coronavírus é capaz de infectar os neurônios humanos. Os pesquisadores vão investigar agora de que modo o funcionamento destas células nervosas é alterado pela infecção. O projeto tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FABESP. A constatação ocorreu por meio de experimentos em vidro. E aí, conseguiram ouvir direitinho? Sim, sim, excelente. Certo, então assim, como dá para perceber, ele é bem específico. Eu gosto muito porque ele é bem curtinho, ele tem 1 minuto e 39 e é isso, ele quer informar que o novo coronavírus é capaz de infectar os neurônios humanos, por exemplo. Então assim, ele fez um formato bastante simples, que eu acredito que é o formato que vocês vão acabar utilizando, que a gente, na comunicação, na rádio, a gente chama de interprogramas, que são programas bem pequenininhos, programetes, que a gente solda durante o intervalo, por exemplo, das rádios, no caso. E o outro exemplo que eu deixei aqui, deixa eu ver se eu também, fica mais claro aqui para vocês, se vocês estão conseguindo ver, peraí. Fiquei à vontade. Certo, estou aqui em outro portal. Não, tranquilo, tranquilo. Deixa eu mostrar aqui. O outro é um portal de medicina feito por três médicos lá na Universidade Federal Fluminense, lá do Rio. E aí, eles criaram um portal, de fato, para notícias. Ele tem um público mais específico, porque ele é voltado mais para realmente, para a área de saúde, para profissionais em específico. Mas com o tempo, eles ampliaram também o público, assim, por se tratar de temas, assim, muito... Que não se restringe só à área de saúde, né? Deixa eu botar aqui para vocês ouvirem também, rapidinho. Ó, deixa eu ver aqui, se vocês vão ouvir, ou conseguem ouvir. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismond, eu sou editor-chefe médico do portal da WebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-Up Semanal, com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. A gente ainda está no meio do Perimido Covid. Nosso podcast é dedicado a atualizar o que tem de mais importante na doença. Aquilo que você precisa para a sua prática, para a sua proteção e, principalmente, para a gente tirar o fake news de você. Esse aqui, ele tem um formato um pouco maior. Ele dura 10 minutos. O coronavírus é aquele em que a gente tem febre ou sintomas respiratórios. O acometimento respiratório é, hoje, a forma predominante da doença atacar. Posso ter sintomas gastrointestinais? Posso. Pode imitar uma gastroenterite. Posso ter lesões de pele? Posso. Parece que algumas lesões em forma de elitema bérmico, algumas lesões de extremidade estão mais comuns com Covid, do que com outras manifestações. Mas, ainda assim, são casos raros. As crianças que, normalmente, são óleos sintomáticos, poderiam... Pronto. Eu trouxe esses dois exemplos para vocês entenderem que, tipo, o contexto dos dois acabam sendo o mesmo, só que o formato é diferente, né? Um é produzido, digamos assim, por profissionais da saúde, que é esse último que eu mostrei. Então, assim, a construção é mais elaborada, digamos assim, específica para a saúde. E a outra tem um caráter mais de informação. Ou seja, você monta um programa, que eu acho que é o caso de vocês aqui, para informar, digamos assim, pessoas que não estão habituadas a conceitos, práticas, ao que está acontecendo, de fato, com toda a situação que a gente está passando da pandemia. É que, por exemplo, eu consigo me informar mais com esse outro formato menorzinho, porque eu não estou habituado, assim, não estou dentro da área de saúde do que o outro. E o outro acaba sendo, como eu estava falando para vocês, uma coisa mais específica. E isso é uma situação muito bacana que o podcast proporciona, que ele dá também essa ampliação de produção, né? Que aí eu consigo, enquanto ouvinte, também pensar que eu posso produzir. E eu acho que é esse lado que eu quis mostrar para vocês. E aí, seguindo aqui, para também enfatizar outra coisa muito simples e fácil, que eu quis dizer aqui como programa de edição, eu vou demonstrar também aqui um pouco do programa de edição que eu uso, que é o Audacity. Ele é um programa de software livre, bem simplesinho para a gente usar também. Eu também separei aqui um momento, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer outro esquema para mostrar para vocês. Já deixei separado aqui um... um áudio para eu montar com vocês. só para a gente entender, assim, conceitos básicos do programa Audacity, para a gente retomar para aquela ideia que eu estava falando da edição, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Dando um probleminha aqui, mas eu acho que daqui a pouco resolve. Já uma pedido, porque ele sempre fica pedindo permissão para compartilhar a tela. Deixa eu só... Vamos lá. Um minuto. É, agora eu não estou conseguindo compartilhar, mas deixa eu ver se eu consigo. Enfim, podem ir falando aí, perguntando também, se não está claro alguma coisa. Eu estou aqui de olho em baixo passo também. Então, está certo, Adson. Gente, enquanto você tenta mostrar para a gente, eu vou já comentando aqui algumas perguntas. Já tem perguntas, tem comentários. E te dizer que nós estamos com 45 pessoas nesse momento ao vivo com a gente. Profissionais de diversas áreas. Então, nutricionista, psicóloga, profissional de educação física. Então, tem bastante residentes aqui, né? Gratidão pela participação de vocês. Residentes de saúde coletiva. E também preceptores, né? Coordenadores de programa, preceptores e tutores. Então, assim que você conseguir... Aí, Adson, aí tu me fala que eu... Eu não estou conseguindo, mas assim, basicamente, o que eu gosto muito do Audacity, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, porque ele é um programa muito didático e muito prático, porque basicamente todas as funções que, por exemplo, eu uso no Word, que é um programa, digamos assim, mais habitual de todo mundo em algum momento já ter usado, muitas funções que eu consigo usar no Word, por exemplo, eu consigo usar no Audacity. Por exemplo, Ctrl-C, Ctrl-V, que é copiar e colar, o próprio Delete, o Ctrl-Z. Então, assim, eu gosto muito dessa ferramenta por ser uma ferramenta de software livre. Eu consigo baixar gratuitamente. Tem muito vídeo no YouTube explicando e mostrando como trabalhar com o Audacity. É um programa de edição muito leve, não pesa no computador, assim, você ter o Audacity não é algo que vá atrapalhar, por exemplo, na sua máquina, no uso dela. E é isso, assim, eu não consegui, eu tinha deixado aqui, não sei porquê, mas, enfim, eu já tinha separado aqui uma vinheta para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer. Mas não tem problema, porque a ideia mesmo era apresentar o programa em conceitos de forma bem rápida. E é isso, posso seguir na apresentação, porque eu acho que como eu estava falando, não tem muito problema. Não consegui falar do Audacity aqui, mas deixa eu ver aqui, então, vou passar a apresentação. E aí, a Thalita tinha me pedido para falar também de como pensar na distribuição e divulgação, né? Porque é um outro entrave, assim, hoje em dia, existem muitos portais e muitos lugares que eu posso hospedar meu podcast. Eu botei aqui o exemplo, dois exemplos, que é o Som de Cloud e o Google Podcast. Só que, assim, o que acaba acontecendo com esses portais é que em algum momento você vai ter que pagar para usar eles. E nem sempre é acessível para todo mundo ter essa verba disponibilizada para você pagar um portal, enfim. E aí, existem também outras maneiras que, como eu estava falando no começo para vocês, que produtores estão usando, assim, para amenizar um pouco essa questão de você ter uma verba disponibilizada para você ter um site, ter um portal, enfim. Que é ou subir no YouTube, muitos produtores de podcast estão fazendo isso, subindo, produzindo podcast e subindo no YouTube. Porque basta você ter uma conta Google para você conseguir ter um canal no YouTube. É bem fácil, bem simples. E também tem o Instagram que há pouco tempo, há pouco tempo não, né? Mas eu acho que, vamos botar uns dois, três anos, eles não tinham a ferramenta IGTV. E hoje eles têm a ferramenta IGTV que inicialmente surgiu para você postar vídeos maiores no Instagram, já que no feed do Instagram você consegue postar vídeos de um minuto só. Então, no IGTV você consegue postar vídeos maiores. E aí você tem um pessoal que está conseguindo produzir e ampliar também esse cenário do Instagram para você disseminar o podcast também no Instagram. Eu também botei o WhatsApp e o Telegram porque, diferente do WhatsApp, o Telegram, por exemplo, ele tem um mecanismo de você criar um portal, um canal com mais possibilidade de notícias, informações, enfim, um canal, digamos, basicamente para você mandar mensagem. E existem dentro do Telegram, por exemplo, canais de podcast que o pessoal produz inicialmente conteúdo para o Telegram e soltam lá. Podcast, vídeo, enfim. São canais exclusivos que você consegue o acesso através de links com os produtores, eles passam links para vocês. E já no WhatsApp é uma produção mais pensada na disseminação mesmo. Não consigo ter portais, digamos, mais precisos, mas eu consigo disseminar meu podcast lá. E também, como eu estava falando no começo, as rádios. O que acontece? Hoje em dia, como eu estava falando, todo mundo, acho que está vendo em algum momento, viu que todo mundo está produzindo podcast. Tanto as rádios como canais de televisão. E aí, a rádio também se tornou um veículo para o podcast. Porque, como eu estava dizendo anteriormente, tanto o rádio como o podcast são produtos que se assemelham muito na sua contextualização. Claro que, como podcast, eu acabo tendo mais uma liberdade na produção do conteúdo em si, como eu estava falando para vocês. Mas, assim, isso também não é um empecilho. Porque, dependendo, você consegue produzir coisas sob demanda para a rádio. E produzir coisas em demanda na rádio, que podem também ser vistas e entendidas como podcast, porque depois eu posso distribuir na internet. E a divulgação, como vocês estão vendo aqui, nessa outra parte, eu acho que é mais importante do que a gente pensar em investir milhões de dinheiro em divulgação em tempos hoje de postagens patrocinadas. Eu acho que, antes de tudo isso, é bom a gente pensar em um plano de comunicação. Que é pensar em estratégias que façam sentido, não para a gente, porque, às vezes, a gente que está produzindo, a gente comete muito essa falha de pensar na produção, no que eu vou ouvir. Mas, na verdade, você tem que pensar nisso também, mas você tem que ter foco principal em produzir para quem você quer que ouça o seu produto. Então, assim, você tem que pensar num plano de comunicação que, de fato, contemple quem vai ouvir. Então, assim, para você pensar nessa publicidade, é muito importante você também saber quais são os meios que você vai divulgar. assim, o podcast, enfim, você quer produzir um podcast para divulgar só em rede social, você quer produzir um podcast para produzir só em rádio. Então, assim, você tem que pensar nisso e também pensar que vai ser esse o meio também, principal, para você fazer essa sua divulgação. Então, já estou na reta final, porque, como a Thalita me pediu para fazer uma apresentação bastante sucinta, bastante simples, vamos abrir agora para o debate e a gente vai conversando. Eu deixei aí o contato também da produtora, para quem quiser, enfim, pode mandar e-mail, tem o Instagram da gente, a gente responde assim que possível e é isso. Acho que, por agora, fecho aqui para a gente abrir para o debate, para as dúvidas e esclarecimentos. Excelente, Alison. Gratidão enorme por esse compartilhamento. Por enquanto, eu vou deixar a minha câmera desligada, tá bom? Porque a gente fica melhor para a gente conversar e as pessoas focarem nos diálogos contigo. Eu já juntei aqui algumas perguntas, alguns comentários e a gente vai agora passar para esse momento de discussão. se alguém ainda que está ao vivo aqui com a gente, tiver alguma outra pergunta, comentário, fica à vontade, tá certo? Porque a gente ia aproveitar esse momento de ter um profissional da área de comunicação com a gente. Então, vou começar com o comentário da Thalita Vitória. E a minha xará, a Thalita, se eu não me perdi, a Thalita é fonoaudióloga, qualquer coisa você me corrige aqui, tá, Thalita? Ela disse assim, maravilha ter essa aula. Na residência multi em Salta Família, da UFPE, iniciamos um projeto de extensão que tem a coordenação e o NASF da atenção básica. E também estamos caminhando nessa ideia da criação do podcast em educação e saúde. Ela refere que teve algumas dificuldades, mas está se ajustando, se adaptando e que o núcleo dela ajuda muito. E ela disse que uma questão que é muito essencial é o tempo ideal para o podcast. Aí ela pergunta, vi algumas dicas anteriormente que o melhor formato para gravar é o WAV em vez de MP3. Aí se você puder se comentar em relação ao tempo ideal e em relação ao formato para gravar, se seria o WAV ou o MP3. Então, são dois formatos que são bastante similares, mas acontece que o WAV é um formato que dá mais qualidade, digamos assim, porém ele é mais pesado. Por exemplo, quando eu quero subir um arquivo WAV no e-mail ou em algum portal de hospedagem de podcast, ele é muito mais pesado. Já o MP3 eu consigo compartilhar ele com mais facilidade. Eu perco um pouquinho mais de qualidade com ele, porém ele é mais fácil para a gente conseguir compartilhar. Eu acho que para esse caso aqui, por exemplo, eu indicaria o MP3. Em relação ao tempo, se eu não perdi a pergunta, eu acho assim, em relação ao tempo, eu gosto muito de pensar hoje em dia em produções curtas. Porque eu acho que não é nem assim, eu não acredito também nessa coisa da... A gente é uma sociedade que está cada vez mais rápida, cada vez mais informação acontecendo toda hora. Então, assim, eu entendo isso, mas eu acho que a rapidez que eu proponho em pensar é muito também no que eu quero passar de forma simples e rápida. Por exemplo, no coronavírus, agora a gente está passando por essa pandemia, a gente está cansado de ver, acho que todo dia que alguém em algum momento vê notícia de uma fake news ou de uma informação muito distorcida. Então, assim, produções mais rápidas, nesse sentido, são melhores para eu também conseguir explicar e também divulgar de maneira mais rápida, sabe? Para eu mostrar que esse tipo de conteúdo também é importante ser visto e com clareza, né? Acho que é isso, não sei se eu respondi. Podem falar mais aí, professor. A Thalita, se puder dizer, ah, ela colocou aqui, maravilha, muito obrigada, esclareceu. Mas, assim, eu fiquei com uma dúvida em relação a essa questão do tempo, porque, assim, por exemplo, se a gente se propõe a fazer um podcast que a gente quer proporcionar que a gente vá para rádios comunitárias e modelos também que a gente possa compartilhar via o WhatsApp, por exemplo, teria tempos mínimos ou um tempo máximo para isso? Existe alguma orientação em relação a isso? Rapaz, assim, no WhatsApp eu vou usar, então, assim, o meu gosto bastante pessoal, que eu acho que ninguém tem paciência, por exemplo, quando alguém manda um áudio, sei lá, de 5 minutos, de 10 minutos, eu acho que todo mundo, quando pega o celular e olha que alguém mandou um áudio de 5 minutos, vai olhar e, meu Deus, um áudio de 5 minutos. Você vai, tipo, é um podcast que a pessoa mandou para você, né? Então, assim, eu acho que para a disseminação, como eu estava falando, para esse tipo de conteúdo que vocês estão pensando em produzir, eu acredito muito que 5 minutos já é muito grande. Sendo bastante sincero, eu pensaria em algo em torno de 3 minutos, justamente, assim, para eu conseguir passar essa informação mais rápido, porque é muita informação que está vindo de todo lado. Então, assim, eu produzindo esse conteúdo de maneira mais rápida, mais sucinta, eu também vou conseguir passar ele mais rápido, porque um áudio maior eu vou perder mais tempo para passar ele, eu vou perder mais tempo na elaboração. Então, assim, eu prefiro muito pensar que o tamanho curto eu consigo chegar em mais lugares. Acho que é isso. Olha, eu consegui aqui compartilhar a tela, eu acho, se vocês quiserem dar uma olhada no Audacity. Ah, fica à vontade, viu? Fica à vontade. Mas só para te dizer, assim, eu compreendi a sua resposta. Eu acho que também tem uma relação muito com o objetivo que a gente quer alcançar, né? Então, se de repente a gente tem uma orientação muito específica para a população, como é o caso dos residentes de Jabotão, né? Que está com um material bem interessante com a gente, produzindo sobre a transmissão de acidentes com crianças no domicílio. Se algum deles puderem comentar aqui, é o Wagner, a Maísa, a Neila, e eles pretendem fazer isso no formato de podcast. Eu acredito que, assim, sendo mais rápido, vai ser melhor para que a população, independente do seu nível de escolaridade, né? Ela compreenda qual é a mensagem que a gente quer passar. E o nosso maior objetivo é que, de fato, o usuário compreenda como evitar determinada doença ou acidente, né? Então, acho que é muito legal. Então, eu consegui abrir aqui a Audacity. Vocês estão conseguindo ver a tela aí compartilhada? Sim, sim. Fique à vontade. Pronto. Como eu estava falando naquele slide, assim, eu vou ensinar basicamente como montar um podcast ensinando dois princípios, acho que bastante usuais, assim, digamos, que é o corte e a inserção de música, né? Eu deixei aqui separado, como eu estava falando antes, um áudio que é de uma revista digital que eu trabalho com os parceiros chamado Quarta Parede, que é uma revista digital voltada para teatro e dança. E aí, é bem simples, como eu estava falando. Eu gosto muito da Audacity porque ele é muito didático, as ferramentas são bem visíveis, assim, quando você olha. Por exemplo, aqui eu tenho a ferramenta selecionar, tá vendo? Que é esse izinho aqui. Eu tenho essa lupinha que é para dar zoom na faixa de áudio. Essa outra ferramenta aqui é ferramenta mover. Essa aqui é envelope, que é como se fosse diminuir o áudio. E aí, né, vou exemplificar. Para eu trazer o áudio, é muito simples também para eu trazer o áudio. É como se eu fosse anexar um arquivo, um e-mail, um arquivo. E aí, vê, eu venho por aqui, ó, em arquivo, que vocês estão vendo, importar áudio, tá vendo? Ó, vai falando aí porque eu não estou vendo na câmera, eu estou olhando para o programa aqui de edição. E qualquer coisa vocês podem me falar. É, pode ir. Pronto, eu importei, vou importar um áudio aqui, eu já deixei separado na minha área de trabalho. É uma vinheta, eu vou botar uma vinheta basicamente de abertura, digamos assim. Vou botar aqui para vocês ouvirem. Esse é meu áudio. Aí, vamos lá. Certo? Pronto. E aí, eu quero botar uma voz, digamos assim, para essa minha vinheta, né? Eu quero que isso vai ser uma vinheta para começar o programa. Eu venho aqui, mesmo esquema, áudio, importar, né? Áudio, já deixei separado. Eu deixei esse áudio de propósito bem baixinho, para vocês entenderem também que é uma coisa que pode acontecer. Para a gente, para mostrar para vocês como é que eu posso aumentar ou diminuir esse áudio. Eu quero só ouvir essa faixa. Eu vou botar para vocês ouvirem, que está bem baixinho. Para eu só ouvir essa faixa, eu venho aqui, nessa ferramenta aqui, ó. Só, está vendo? Vou clicar nela. Então, vocês vão ver que essa de cima, ela vai ficar cinza. Vê só. Está vendo? E vai ficar só a de baixo, mais usual. Vou apertar para ouvir. Vocês não vão ouvir, porque ela está bem baixinho. Está vendo? Vocês não estão conseguindo ouvir nada. Certo? E aí, eu quero tirar esse áudio daqui. Essa parte aqui, eu quero aproveitar. Vocês não vão conseguir ouvir. Está bem baixinho. Certo? Vamos lá. Eu quero, para eu aumentar, existem duas formas. Uma forma, assim, mais simples e mais prática é essa ferramentinha aqui do lado. Que é basicamente o volume, né? Que a gente está habituado a ouvir em televisão, computador, enfim. Está aqui, ó. Eu aumento. Está vendo bem vagazinho. Veja só. Agora, acho que vocês vão ouvir bem mais. Eu aumentei bastante para a gente ouvir mesmo. Vamos lá. Quarta parede. Estão ouvindo? Existe outra forma também de eu... Ampliar esse áudio, que é por aqui. Eu vou mostrar aqui. Eu seleciono ele. Está vendo? Selecionar com essa ferramentazinha aqui o izinho. Está certo? Eu venho aqui em efeitos. Está vendo? E aí, ó. Tem aqui, ó. Amplificar. Essa aqui é mais complexa, porque tem essa coisa de novo pico de amplitude. Enfim, frequência. Que é aquela coisa de quantos segundos eu gravo um pico de som. O pico de som seriam essas faixinhas aqui, ó. Subindo aqui. Está vendo? Essa aqui é mais complexa, mas também o princípio dela não é difícil de ser entendido. Por quê? Para aumentar ou abaixar, eu só movo aqui. Mas, assim, tem sons que eles ficam mais específicos. E aí, eu preciso saber um pouco mais, né? Do que é esse novo pico de amplitude aqui, enfim. Mas, ó. Vê. Eu vou deixar bem baixinho por aqui, para vocês ouvirem. Ficou baixinho. Está vendo? Aí, eu quero aumentar ele. Eu venho por aqui, ó. Aí, ele vai ficar um pouco mais alto. Quarta parede. Certo? Mas, como eu estava falando, a ferramenta mais fácil mesmo é aquela aqui do lado, que é essa aqui. Antes de eu, por exemplo, finalizar aqui, eu posso apertar em visualizar. Quarta parede. Certo? E aí, eu vou apertar o Q aqui, porque ele vai aumentar o meu som. Aí, vamos lá. Quarta parede. Agora, a gente está conseguindo ouvir. Aí, agora, eu vou ensinar o corte para vocês. O corte é para eu conseguir botar esse som quando acabar essa minha vinheta. Eu posso fazer assim. Eu posso cortar essa parte aqui toda. Seleciono. Venho aqui na ferramenta aí, está vendo? E vou deletar para vocês verem. Deletei. Certo? Ó, pessoal, vai falando aí. Está lido. Então, se o pessoal estiver fazendo alguma pergunta, porque eu não estou olhando o bate-papo. Pode ir perguntando, que eu vou responder. Tranquilo. Por enquanto, não tem problema não. Pode continuar, tá? Certo. Aí, aqui, eu vi. Vamos dizer que... E aí, eu fiz tão rápido que eu não expliquei. Vou apertar o CTRL Z aqui para vocês entenderem. Para eu mover essa ferramenta aqui, essa faixa de áudio de baixo, eu venho aqui nessa ferramenta, está vendo? Que ela se chama ferramenta mover. E aí, eu seleciono, eu consigo arrastar ela aqui, está vendo? Para onde eu quero mais ou menos. Eu gosto sempre de deixar um pouquinho sobrando aqui, essa partezinha aqui, para não cortar, por exemplo, toda essa parte, porque eu consigo encaixar melhor por aqui, assim. Aí, vamos lá. Um resultado, mais ou menos, que eu queria chegar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou botar a vinheta do começo. Eu posso cortar esse começo aqui também. Não interfere muito. Aí, eu vou ter que arrastar de novo, né? O meu áudio de baixo, que é a voz da vinheta. Eu venho aqui para baixo, com a ferramenta mover, certo? E eu venho aqui e pronto. Aí, agora, vamos ouvir. Só uma vinheta. Quarta parede. Aí, pronto. Assim, eu quis separar esse áudio para vocês verem que é bem simples. Tem muito vídeo no YouTube mostrando, mas, assim, o Audacity, como eu estava falando, eu gosto muito, porque ele é um programa muito didático. Eu uso ele, tanto para coisas mais profissionais, assim, como coisas mais, digamos, de punho mais, assim, pessoal, para coisas que eu uso com outras ideias de usabilidade mesmo mais simples. Aí, é isso. Só estava faltando eu mostrar o Audacity para vocês. Vou tirar aqui a tela para a gente voltar para a apresentação. E é isso. E aí, vamos lá, se tem mais dúvidas. Sim, sim. Tem bastante aqui. Vamos lá, Júlio. As pessoas estão animadas, viu? Que massa, velho. Olha, tem... O Gabriel perguntou se você teria sites ou locais que disponibilizam músicas de acesso gratuito para adicionar no podcast. Eu não sei se ele até colocou a questão do... Se você conhece algum que a gente possa baixar músicas que não tenha problema nenhum com relação à questão de reprodução, enfim, né? Para adicionar no podcast, por exemplo, para usar em uma vinheta. Acredito que ele também tem essa preocupação em relação a usar, de repente, uma música de alguém que a gente não está citando. Enfim, eu acho que foi isso que o Gabriel quis perguntar. Se ele puder escrever novamente. Então, o que acontece, assim, foi uma ótima pergunta, porque isso, de fato, é um problema, porque você usar música sem autorização, de fato, é um empecilho que quem edita tanto vídeo como podcast e áudio encontra bastante. E, assim, o que eu recomendo, ao invés de vocês, assim, pensarem em ficar caçando músicas e irem atrás, é tentar priorizar. Eu sei que nem todo mundo tem esse acesso, mas, assim, artistas que estão... Que você, por exemplo, tenha mais acesso de conversar, de tipo... Enfim, consiga, por exemplo, uma música desse artista com mais facilidade. Porque existem dois tipos de formato, assim, eu posso usar, tem uns segundos, agora não me recordo, mas tem uns segundos, até quantos segundos eu posso usar determinada música. Para fins educacionais, como é esse aqui, existe na lei que você não pode ser cobrado. Por exemplo, se eu quiser usar uma música de um artista que tem lá, que tem lá os direitos autorais registrados, mas eu não estou usando a música dele para ganhar dinheiro para mim, não tem problema eu usar. Mas, digamos assim, que em algum momento eu vou compartilhar esse podcast, ele ganha uma dimensão maior, eu consigo que meu podcast tenha mais ouvintes. Eu volto para aquela ideia de, tipo, se você tiver acesso a algum artista, algum amigo que produzam música, que tenha conhecimento, vá atrás desse amigo, assim, peça, ó, cara, tem como desenrolar uma vinheta aqui para mim, um tipo de IBG que você já faça aí, que você já tenha. Porque acaba sendo mais fácil, porque, de fato, esse problema de direitos autorais é bastante complicado, mas como eu estava falando, isso depende muito da dimensão que você vai tomando com a sua produção. porque eu acredito que muito por aqui mesmo a gente não teria problema com direitos autorais para esse tipo de conteúdo que vocês querem produzir, porque vocês querem informar a população sobre o Covid. Então, não tem para quê. Eu tenho certeza que se o artista implicasse, seria, de fato, uma implicância muito desnecessária. E eu acho que o artista não faria isso, por exemplo, entendeu? Mas, assim, é pensar em recursos, é ver, existem sites específicos, assim, não existem, digamos assim, que vão entrar lá e ter essa facilidade de achar várias músicas de forma gratuita. Existem alguns portais, eu acho que, se eu não me engano, até o Ministério da Cultura tinha um, eu não sei, enfim, com esse desgoverno que a gente está tendo, eu não sei hoje em dia como é que está, mas tinha um portal que liberava várias músicas de artistas para download e você podia usar livremente, assim, músicas de, tipo, Ninhão Rosa, Pixinguinha, músicas mais instrumentais, assim, mas portais específicos, assim, é bem difícil, porque existe muita implicância, de fato, com essa onda dos direitos autorais. Entendi. É, acho que é muito importante, né, Adson, a gente falar sobre isso. E eu acredito que foi o Gabriel Oliva mesmo que escreveu sobre isso. É, e o Gabriel é músico, né? Então, assim, ó, a gente tem músico aqui, vamos, quem tem interesse, produzir podcast, formar aí esse grupo, o Gabriel é músico. Ele tem um canal aí que fez um vídeo bem interessante com o Centro de Educação, né? Então, fica a dica. Ó, teve umas perguntas aqui que eu achei massa, que foi a Helena Juliana, que ela perguntou, por exemplo, outros programas de edição também podem ser usados? Assim, fica muito a seu critério, eu digo isso assim, mas o que acontece? Existem programas que eles são de software livre, que é, esses programas que você consegue baixar de forma gratuita, eles não são, alguns não são totalmente gratuitos, mas você ainda consegue usar basicamente ele todo de forma gratuita. Mas não existe, assim, programa específico. Qualquer programa de edição de áudio, você consegue editar podcast. Tem, por exemplo, aplicativos para celulares que você pode usar e contempla bastante, assim, o que você quer realizar. E é isso, tem o do Wagner também, que perguntou aqui, é melhor fazer um podcast com conteúdo inteiro ou subir em tópicos? Porque alguns assuntos são extensos, como o que estamos fazendo sobre prevenção de acidentes com crianças. Ah, que foi o que a Thalita estava falando. Então, assim, para edição facilitaria eu pensar em gravação dividida, né? Por exemplo, assim, se eu pensar no meu programa em três blocos, seria bacana eu pensar, então, por exemplo, gravar primeiro o bloco um, aí depois eu vou, paro. Aí depois eu vou, penso no bloco dois. E assim eu vou fazendo, entendeu? Porque eu acabo facilitando para quem vai ouvir e para quem, assim, vai editar, digamos assim, quem vai produzir também, né? Porque é o que acontecia, é o que acontece ainda com muitos podcasts, assim, eu já edito podcast, assim, tanto no circuito mais comercial e no circuito mais amador. E acontece que existe, que o pessoal, às vezes, perde muito a mão em achar que eu tenho que só ligar o microfone, deixar lá o microfone e te entregar um produto de três, quatro horas para você editar. E quando você olha, meu Deus do céu, é muita coisa, como é que eu vou? E às vezes eu que só estou ali editando, eu não tenho muito domínio do conteúdo, eu perco mais tempo na edição se eu pensar também na produção de uma forma mais organizada e elaborada, por exemplo. Por isso que eu digo, assim, produções cultas, ela tem essa facilidade, porque eu consigo, de fato, transformar o meu conteúdo em algo importante de maneira mais leve e mais rápida. Sim, sim, eu concordo contigo, Watson. Na verdade, o que o Wagner referiu, o material que eles estão produzindo é um material relativamente grande, assim, porque vem com diversas orientações para prevenção de acidentes com crianças no domitílio, e eu acho, Wagner, que o ideal é fazer várias séries, assim, eu não sei se isso chama séries, não sei o que chama, vários programas. É, mas enfim, são muitos conteúdos, e aí fazer ele realmente em diversas publicações, né, para poder ficar muito melhor compreensível para o cuidador da criança, tá? Olá, Watson, não sei se você viu que a Helena disse que tem o Movavi. Você conhece o Movavi? Não sei se é um programa de edição. Quando ela perguntou se podia usar outros tipos de programas. Rapaz, eu conheço o Movavi, não sei se é o mesmo, que é o que captura a tela, se foi isso que ela está se referindo, mas eu, de fato, não conheço, assim, o Movavi usualmente, né? Conheço só superficialmente. Mas, quanto ao fundo, eu gosto, assim, de pensar que investir para edição em programas específicos de áudio para podcast é melhor, porque, como eu estava falando, são programas específicos. E aí, ele, por ser programa específico, ele me dá mais ferramenta e me dá mais, como eu posso dizer, mais usabilidade mesmo, assim, para eu conseguir produzir esse conteúdo. Ele é mais prático para produção de áudio, digamos assim. Os outros acabam, por exemplo, eu sei que tem gente que edita áudio em programas de vídeo. Dá para você fazer isso, tem muitos recursos em programas de vídeo que você consegue editar áudio, mas não é a mesma facilidade, porque, por exemplo, você não vai conseguir abrir e ver o áudio, como eu vejo, como eu estava mostrando para vocês, aqui no Audacity. Por exemplo, eu consigo, vou voltar aqui o slide para vocês entenderem. Eu consigo visualizar melhor aqui, está vendo o áudio, eu consigo, digamos assim, eu consigo ver o som, entendeu? Facilita mais, eu acho. Mas, assim, fica muito a critério. Eu não acho que é uma coisa que, esse é o jeito que tem que ser feito. Eu acho que fica muito a critério da sua facilidade mesmo. É só uma dica, assim, que eu tenho pela usabilidade mesmo. Certo, Adson. Juliana Gonçalves perguntou se você poderia deixar um vídeo no YouTube explicando o uso do Audacity. Se seria possível, ou se você já tem, não sei. Rapaz, é que, assim, eu posso providenciar, mas, assim, eu não trabalho muito fazendo esse tipo de review, né, que o pessoal faz muito, porque eu acho que eu não sou tão apto, assim, para fazer esse tipo de conteúdo, porque o cara tem que ser muito realmente desenrolado, sabe? Mas, assim, eu nunca me aventurei, mas posso, se ela tiver, eu posso, inclusive, fazer um para ela mais específico. Se ela tiver alguma dúvida, ela pode me dar muitas dúvidas. E eu posso, assim, mostrar para ela, porque, como eu estava falando, não é uma coisa que... Eu acho que eu assisto mais vídeos falando sobre o Audacity para aprender do que eu me senti com propriedade para fazer um vídeo para falar sobre o Audacity. Então, na verdade, eu acho que, assim, pelo menos para a gente que está querendo se aventurar com esse tipo de produção, né, no Núcleo Telesaúde, se você conseguir fazer um vídeo mostrando do jeito que você fez aqui, aí a gente pode colocar também no nosso canal. No Núcleo, que a gente vai publicar, por exemplo, essa web palestra. Porque, com certeza, o conteúdo que você vai trazer para a gente vai contribuir, porque a gente não tem essa aproximação com esse tipo de ferramenta. Não, com certeza. Eu posso pensar, sim. Eu acho que, para facilitar, vocês podem, por exemplo, como eu falei, aqui é um momento muito rápido, né? A gente passa por cima de muita coisa, mas não de propósito, é por conta do tempo mesmo. Então, assim, se vocês quiserem listar as maiores dúvidas de vocês em relação ao programa, eu posso, mais para frente, sim, fazer como se fosse um manual, um tutorial, disponho. Ainda mais nesse momento, eu acho que, e para o que vocês querem, é super importante, super necessário. E eu acho que é a forma como a gente pode contribuir, né? Ah, seria ótimo, Atos. Então, olha aí, professora Mariana que iniciou aqui te dizendo que a gente não vai te largar. Então, vamos continuar. Nossa, nossa. Silvana Monteiro, ela é enfermeira, ela trabalha nas SES, trabalha com práticas integrativas e complementares. Ela colocou assim, ó, confesso que eu não era muito fã de podcast, mas estou aderindo, mesmo que não seja sobre assuntos de saúde. Achei muito legal o comentário, Silvana, porque, assim, foi bem recente que eu comecei a me aproximar de podcast e, atualmente, assim, eu tenho procurado diversos podcasts e tenho aprendido muito também, não só podcasts que abordam conteúdos de saúde, mas diversos outros conteúdos, né, que é do meu interesse, que eu estudo, que é a saúde digital. Então, que bom que você está gostando. Na verdade, sim, né, gente? Existem muitas ferramentas tecnológicas, muitas tecnologias que a gente pode fazer a educação em saúde, podcast é uma delas. E que, assim, né, é claro que ela pode ser utilizada num contexto mais de rádio comunitária ou no contexto de uma informação mais rápida, como o Adson mencionou. Então, em seguida, a Laura, ela trouxe um comentário também que eu super concordo, assim, que faz diferença, tem diferença entre um modelo de podcast e outro. Alguns são longos, acabam sendo conversas e nem sempre temos tempo. Ou até interesse naquele grupo de pessoas conversando. Então, o tempo do podcast e o tipo, né, é diferencial. Acho que é isso, assim, essas dicas que Adson trouxe pra gente em relação a tempo, em relação a como a gente vai trazer esse conteúdo que vai chamar a atenção de quem vai estar escutando, vai fazer toda a diferença, né, no recebimento, como a pessoa vai compreender aquele conteúdo. Não é isso, Adson? É, eu acho assim, é porque, pra não dizer que a gente, que eu só acho que a produção rápida é a ideal. Eu acredito muito que, como eu estava falando, ela consegue me dar mais amplitude e facilidade de disseminação, né, consigo espalhar esse conteúdo quando ele é mais curto, é mais rápido. Mas, claro, existem conteúdos que, por exemplo, a gente já está aqui, já vai dar mais de, tipo, uma hora. Então, assim, existem conteúdos que não dá pra você conversar em cinco minutos, em, sei lá, dez minutos. Você vai ter que elaborar mais situações. E o podcast, quando ele surgiu, ele justamente veio, eu acho que pra sanar esse lado de pessoas que querem informar, querem produzir conteúdo, mas não dá espaço nas grandes mídias, nos grandes portais, pra falar sobre determinados assuntos. E aí, o podcast justamente surgiu, acho que, pra muito suprir essa demanda. Então, assim, eu não acho que é um problema quando eu pego um conteúdo muito grande. Mas, assim, eu também não acho que ele é o tipo de conteúdo, pelo contexto que a gente está vivendo, que ele seja muito ouvido, digamos assim. Claro, existem conteúdos que eles são muito ouvidos. Por exemplo, não sei se vocês conhecem um podcast daqui de Pernambuco, que é o 45 Minutos. Eu não escuto muito ele, mas eu sei que ele, tipo, tem um público gigantesco, porque ele trata de futebol. E o podcast tem, tipo, 45 Minutos, como diz o nome. E as pessoas escutam 45 Minutos de conteúdo, porque são pessoas que, enfim, futebol, né? Tem toda essa relação aqui no país. Então, assim, as pessoas escutam aquele conteúdo. Tem podcast de cinema, por exemplo, resenha sobre cinema, que dura duas horas, três horas. E tem pessoas que escutam aquele conteúdo e gostam e seguem canais, portais. Acho que vocês já ouviram falar, não sei se todo mundo no Nerdcast, por exemplo. Então, assim, o tempo, na verdade, eu acho que ele é muito relativo no uso que você quer com a sua produção. Eu penso assim muito. E não é um problema. Mas eu acho que para informar, digamos assim, para você passar conteúdo, eu acredito que o menor tempo seja o mais ideal. Por exemplo, no Corona, nessa situação da pandemia, se eu quero fazer produções para a rádio comunitária, eu não vou conseguir emplacar um produto de 15, 20 minutos. Não vou, não vou, porque o pessoal está na correria do dia a dia, para lá e para cá, as pessoas não vão parar para ouvir uma produção de 20 minutos, 30 minutos. Mas uma produção de 5 minutos, que eu consiga passar em 3 minutos, eu tenho certeza que a pessoa vai, ao menos ali, vai pegar alguma informação dali. Isso mesmo, Madson. Então, só trazendo um pouco do comentário da Maísa, que é terapeuta ocupacional, e ela complementou também o que o Wagner mencionou, que é enfermeira, eles são residentes de Jaboatão, que estão com a gente, visando esse tipo de produção. Então, eu acredito que trabalhar com esse modelo de 3 minutos e fazendo de forma categorizada, como o Wagner mencionou, porque a gente está com a proposta de vir com prevenção de acidentes, com crianças no domicílio, diante de várias situações, por exemplo, de queimaduras, de afogamento, de quedas, enfim. Então, eu acho que essa tua dica de 3 minutos vai ser muito válida para a gente. A Lília, Lília Sampaio, ela referiu a educação em, e a educação na saúde, que aí são conceitos diferentes, né? Só para te dizer, é uma polissemia que a gente tem. Quando a gente vai falar de educação em saúde, educação na saúde, aí já daria outra web para a gente fazer, tá? Mas eu estou dizendo exatamente como a Lília colocou aqui. Muito legal, Lília, de trazer esses dois conceitos. É de forma ampliada a partir de novos caminhos. Parabéns pela temática. Exatamente isso, Lília. A gente enxerga o podcast como uma das maneiras de a gente fazer educação em saúde e até mesmo de fazer educação na saúde. Muito legal. A Laura, Laura, ela colocou assim, às vezes queremos especialistas falando de um assunto de forma sucinta, como a notícia que lemos, um artigo, um trecho de um livro, uma resenha, uma informação, a caminho do trabalho para ouvir e se antenar e aprender. Ah, é muito legal, Laura. Eu também costumo fazer isso. Eu acho que é o tempo de qualidade, né? A gente pode aproveitar esse momento de intervalos para poder ouvir alguma coisa e também ser um momento de aprendizado. Eu acho que é a facilidade do podcast. você consegue ouvir fazendo muitas coisas assim, porque querendo ou não, o rádio você precisa estar em determinado lugar ou ter disponível um determinado aparelho. Então, às vezes nem sempre todo mundo tem acesso a ter esse tipo de equipamento. Mas assim, o podcast consegue ser mais universal nesse sentido, né? De você conseguir ouvir fazendo várias coisas, de você conseguir ouvir no celular, no computador, enfim, baixar e botar no pendrive e ouvir no carro. Então, assim, é essa facilidade que eu acho que conseguiu deixar a comunicação mais universal. É verdade, Adson. E o Tiago Alvarez, acho que ele também parece que é residente de Oatão. Gente, perdão, porque, você sabe, né? O profissional de saúde está na loucura e, de repente, eu não prestei atenção aqui. Mas o Tiago fez assim, eu tive que fazer um podcast usando o MP3 Corte. Então, não sei se se fala assim. Nele, eu cortava áudios e unia áudios. Somente acho que esse tem mais recursos. E ele também refere que é legal unir imagem a podcast, criando tipo uma marca. E o que você acha, Adson? Ah, entendi. Então, eu acho que, como eu estava falando, depende muito, assim, a ferramenta fica muito a critério, assim, de quando você vai mexendo, você vai descobrindo, assim, o que você quer e isso vai sendo muito inerente para o que você está produzindo, né? Então, eu não tenho nenhuma implicação em vocês usarem outro tipo de ferramenta para edição de podcast, porque você tem que se adequar para o que é usual para você, né? Porque o que é fácil para você, o que você tem acesso. Porque, por exemplo, eu consigo editar e eu acho melhor editar em computador. Mas eu acho super importante e dou muito valor para, por exemplo, aplicativos de edição no celular. Porque, às vezes, é a ferramenta que a gente tem acesso, nem todo mundo tem computador em casa, onde todo mundo tem acesso à internet. E com o smartphone, você consegue ter também essa dimensão de você pegar, gravar um podcast no áudio e conseguir editar esse áudio por lá mesmo, no telefone, no celular. Eu acho, assim, que em relação ao recurso, como eu estava falando, o que acontece é que esses aplicativos, por eles serem mais específicos, de fato, eles têm mais recurso do que o próprio programa de edição de áudio, que eu tenho que trazer mais coisas. Por exemplo, tem aplicativo do celular que já vai ter música para você usar, já vai ter vinheta para você usar. E no programa de edição de áudio no computador, eu tenho que produzir essas vinhetas, essas usabilidades. Eu, por exemplo, eu faço oficina de podcast, como eu estava até falando. Antes, assim, o que acontece é que aqui eu estou especificando e sendo mais objetivo. Mas na oficina, quando eu ministro, eu mostro muito o celular como uma ferramenta e quase que principal, assim, para fazer podcast, porque facilita demais. Eu consigo fazer muita coisa no celular. Aí, na oficina, eu tenho vários módulos e tem um módulo que eu uso que é basicamente fazendo tudo no celular, justamente porque eu sei que nem todo mundo tem acesso ao computador, mas volta para aquela história, que nem todo mundo tem acesso ao computador, à internet. Muito legal, Adson. Gente, é porque, assim, o Adson trouxe para a gente hoje uma aproximação desse conteúdo, né? Ele estava me falando, assim, que, claro que não ia dar tempo de aprofundar. Ele tem muito mais, teria muito mais para trazer para a gente, já que ele faz um formato de oficinas, né? Mas a gente está já finalizando o acesso, gente. Devido a que é essa sala que é usada para muitas atividades, mas, assim, está maravilhoso esse diálogo. A gente está aprendendo muito contigo, Adson. E a gente vai finalizar com um comentário da professora Mariana. Vê que legal! Ela começou e ela está finalizando. Então, ela colocou assim, ó. Tive uma experiência bacana, recebi um podcast de cinco minutos e quando ouvi, era um formato cênico. A descrição de uma situação como um capítulo de novela e com um humor, com várias vozes e personagens. Foi ótimo! Nem sentiu os cinco minutos. Forma de fazer com criatividade. Pode ter bom alcance no território. Que legal, Mariana! Com certeza! Eu acho que isso é muito bacana, por exemplo, porque volta para aquela velha história, a gente está só reinventando e readepando as radionovelas, né? Que, tipo, foram importantes demais, assim, para a comunicação e a gente conseguiu ampliar muita coisa a partir da radionovela. Tipo, a televisão, o formato de novela para a televisão começou por conta das radionovelas. Então, assim, eu acho super importante. Inclusive, tem muita gente que tem investido nesse podcast nesse formato, digamos assim, mais ficção, né? Que é contar história com personagens, aí faz um cenário, aí, tipo, bota vários áudios, assim, tipo, não é mesmo um cenário que é uma outra possibilidade. Eu acho que, eu gosto de dizer que o podcast, você não tem possibilidade, assim, certa. Você dá para fazer muita coisa, você pode falar de tudo, você pode fazer de tudo, sabe? Não é uma coisa engessada, né? Eu gosto muito por conta disso. É verdade. E aí vem o conceito que a gente trouxe no início, né? Do protagonismo, da educação realmente democrática. Eu acho que o podcast, ele permite muito isso. Gente, eu vou também aqui, antes de finalizar, vou compartilhar aqui no chat onde vocês poderão posteriormente consultar essa web, tá? Os links do nosso canal no YouTube, o nosso portal. Vou voltar aqui com a minha câmera para a gente poder seguir para a finalização. sinceramente, eu ficaria muito mais. Maravilhoso, sim, Edson. Gratidão enorme. Eu que agradeço, eu que agradeço. Começar agradecendo aqui ao Gabriel, né? Gabriel é professor na área de biologia, né? Mas ele faz parte também do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o GENTE, o grupo que estuda tecnologias na educação. é um grupo muito profissional, né? Então, tem pessoas da saúde, tem pessoas especificamente da educação, fica no Centro de Educação da UFPE, sob a orientação da professora Patrícia Schmidt. Então, foi por meio do Gabriel que a gente se aproximou do Adson. Então, gratidão enorme a Gabriel por essa indicação, né? E agradecer também a Juliana Siqueira, que é a gerente da educação na saúde e ao Tiago, né? Que representa os programas de residência e que também nos apoiou nessa divulgação. Como eu falei no início, a gente está trabalhando especificamente com três programas de residência no Núcleo Telesaúde com algumas atividades dentro de comunidade de práticas, mas aqui foi muito bom poder receber diversos programas de residência, né? Recebemos programas de residência da UFPE do CAVE, programas de residência do Hospital Jatilio Vargas, representado pela Solange, né? Programas de residência de ginecologia da UFPE, a Helena, que é supervisora da residência médica de endoscopia ginecológica. Então, assim, muito legal ter a participação multiprofissional aqui. Eu acho que faz toda a diferença quando a gente quer fazer educação em saúde, né? A gente precisa muito desse olhar multiprofissional. E também, eu quero deixar uma mensagem antes de colocar o card final da gente, do Núcleo, certo? A gente não pode deixar de fazer essa reflexão de que a gente está vivendo dias extremamente difíceis nos serviços de saúde. E os residentes que estão nos diversos serviços de saúde do nosso país, eles estão fazendo muita diferença, porque eles são profissionais que estão em formação, mas eles desenvolvem um trabalho belíssimo e que é uma fortaleza dentro das equipes. A professora Simone também estava aqui, não sei se ela ainda está. Ela é coordenadora dos programas de residência de cardiologia do PROCAP. Ontem, a gente fez uma web com as três residentes de fisioterapia do PROCAP e viu o quanto que o trabalho delas está sendo diferencial nessa pandemia. Então, fica aqui a nossa gratidão a todos os residentes tanto de Pernambuco quanto dos outros estados do nosso país, que são grandes profissionais que estão também na linha de frente dessa pandemia. e que a gente deseja que a gente continue com os cuidados e que isso vai passar, que a gente precisa também se cuidar, pensar no nosso autocuidado. Por isso que eu trouxe aqui uma frase, na verdade, é um parágrafo de uma reflexão do grupo Saber, o FPE, que eu faço parte. É um grupo que desenvolve tecnologias na educação, na especialização de saúde da família, e em um momento de reflexão a gente chegou num consenso de que os cactos são belos e eles nos lembram que é possível resistir mesmo nas condições mais adversas. são símbolos de vitalidade, persistência e proteção. E aí eu acho que isso se adequa muito ao que os profissionais de saúde estão vivenciando hoje nos serviços, independente do local que o profissional de saúde hoje trabalha, porque a gente tem uma particularidade, a gente tem profissional de saúde na docência, na gestão, na assistência direta, mais em todos esses ambientes a gente está muito afetado com essa situação e não apenas profissional de saúde, as pessoas que também não são da saúde, a gente sabe que vocês também estão sofrendo com isso, essa coisa de ficar em isolamento não é fácil, mas a gente precisa pensar também no nosso autocuidado. E aí falando de podcast, procurar podcast que nos fortaleçam, então podcast é aquele que a gente gosta de ouvir, independente dos gêneros, acho que é muito essa coisa de quando a gente vai escolher música, qual o estilo de música que eu gosto? São coisas que a gente usa para cuidar também da nossa saúde, então assim, eu passo para a Adson para a fala final enquanto eu coloco o nosso card final, tá bom? Mas eu quero realmente registrar a gratidão do Núcleo Telesaúde em relação aos programas de residência que tem sido um diferencial nos nossos serviços na rede de atenção. É, também agradecer muito ao Gabriel pela indicação, agradecer você estar ali, estar ao pessoal, acho que não vou nem falar muito porque você conseguiu contemplar bastante assim, e é isso, vamos fazer a nossa parte, eu sei que está difícil para todo mundo, mas vamos pensar que tem gente que está pior que a gente porque a gente está aqui com acesso à internet, a gente tem televisão, a gente tem computador, celular, então vamos pensar nas pessoas que não tem nem reágua potável em casa, não tem nem luz, então é para essas pessoas também que a gente tem que ficar em casa e se cuidar, e é isso, fiquem em casa, se cuidem e estamos juntos, galera. Nossa, gratidão enorme, E assim, pessoal, esse card tem os nossos canais, certo? O Núcleo está fazendo web palestras todos os dias com temáticas desde atenção, que envolve o cuidado na atenção primária, até tem mais, que envolve o cuidado hospitalar também, então, fiquem à vontade para conhecer nossa agenda, que está no nosso portal, no portal telesaude.gov.br, todas as webs estão sendo publicadas no nosso canal no YouTube, além de outros tipos de gravação que estão sendo publicadas, por exemplo, ontem a gente conseguiu publicar uma playlist de gravações que foram feitas com uma equipe multiprofissional e específica para as crianças de mitocefalia, então, os cuidados em casa para as crianças que têm doenças raras, então, tem várias dicas, tanto dicas de cuidado e como manter algumas atividades da terapia ocupacional, da fisioterapia e de brincadeiras que é possível fazer no domicílio, o Nucleo também está fazendo teleconsulta com as crianças que têm doenças raras, contando com profissionais neuropediátricos, então, doutora Vanessa Vanderlinde, doutor Marcelo, a gente está realmente, assim, numa correria para poder contribuir da melhor forma possível nesse contexto que tem sido realmente muito diferente de tudo que a gente já viveu na saúde, na sociedade, de modo geral. E também o nosso Instagram, fique à vontade para conhecer o nosso Instagram, onde a gente publica nossos webs, nossas agendas, onde a gente também coloca homenagens, como ontem, que foi o Dia Internacional da Enfermagem, então, a todos os enfermeiros que estão aqui online, e 2020 foi declarado o Ano da Enfermagem por conta do Bicentenário de Florence, que é a patrona da profissão, então, parabéns aos enfermeiros, geralmente no mês de maio a gente tem várias atividades voltadas para a equipe de enfermagem, é claro que todos os profissionais de saúde são essenciais, mas a equipe de enfermagem é a maior proporção de recursos humanos que está no serviço de saúde, porque envolve enfermeira, envolve o técnico de enfermagem, envolve o auxiliar de enfermagem, e são profissionais, como vocês sabem, muito guerreiros que estão na linha de frente dessa pandemia, e claro que a enfermagem também se beneficia muito do trabalho multiprofissional, é fundamental o trabalho do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, da nutricionista, enfim, o trabalho em equipe é que faz a diferença em todo serviço de saúde, esse olhar coletivo. Então, gente, muito obrigada, fiquem à vontade para consultar a nossa agenda, amanhã a gente vai ter uma web à tarde com temática voltada para saúde mental, com o doutor Gustavo, que é psiquiatra, já é a terceira web dele com a gente, muito bom, ele traz muita evidência científica para discutir com a gente e convido a todos que, sexta-feira à tarde, a gente vai ter uma web voltando para esse papo da tecnologia e a gente vai ter a participação da Patrícia Smith, que é professora da UFPE, que tem uma larga experiência com o uso de ferramentas tecnológicas na educação, então a gente também enviou esse convite para todos os programas de residência, a gente vai ter a participação da Josiane, que trabalha na Unasus UFPE, que tem uma experiência enorme de cursos online, e a gente também vai ter o professor Adailton, que é do AvaSus, da UFRN, o AvaSus, que é uma plataforma de cursos online na área da saúde, de cursos abertos, e que ele vai trazer também como é possível utilizar esse tipo de recurso nos programas de residência. Maísa, amanhã à tarde, eu acredito que seja 14 horas, mas se tu puder depois checar na nossa agenda, perdão, que a minha cabeça está bem ruim, mas vai ser amanhã à tarde, tá bom, gente? Gratidão enorme, tem sido maravilhoso recebê-los aqui nesse ambiente, é uma forma que a gente vê que a tecnologia também nos aproxima, né? A gente sabe que o abraço é necessário, mas que nesse momento a gente precisa realmente seguir as medidas de distanciamento para a gente vencer essa batalha. Então, um abraço enorme para vocês, se cuidem, e a gente pode se encontrar depois com a Adson, quem sabe, né, gente? Em outros momentos. Até mais, foi um prazer. E aí, e aí, Obrigado.